Música O teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele já faz o que quer de mim Faz o bem Faz o bem Nosso amor será sempre assim Pelo de cristal O que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim Perder risco demais Pelo de cristal Aça o seu coração Pelo de cristal Comérifo 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 Com a more boa boa can y get it up Com a more boa boa u is your big enough Obrigado.